Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones e galera vamos continuar essa aventura agora que a gente pegou os 50 mel, como é que fala? Plural de mel ou o que? Eu não sei, me ensina ai o... Mel, os 50 mel, 50 mel, 50 mel, bom não sei, a gente tem que pegar quantas flores? É, temos 190, pera ai, temos 194, vê ai quanto que precisa pra fazer a colmeia ai, deixa eu ver aqui, pera ai, precisa de muito mais não Precisa de 250, então vamos lá, e onde é que é? Tá lá no azul isso né? No azul, no azul Então vambora, então vambora, ah mas é bom levar o... é bom levar o... eu vou levar o pingado aqui Não é bom levar os bichos? Sim, 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 vamos levar o cavalo hein Pra que? Pra farmar com ele lá Pra que o cavalo cara? Pra farmar com ele lá, ele vai farmar mais rápido que a gente Farmar o que? As flores? Mas serão que a gente vai ter que levar o cavalo? Não é muito arriscado isso? Não, não Tá, eu vou pegar o... eu vou subir no rapideste aqui E onde é que estão essas flores? Ah, eles ficam lá no azul mesmo, nas plantas azuis Tá, então eu vou teleportar pro azul, vamo lá Cadê o cavalo? É, tá, não currou, ué Tô indo pro azul Nem me espera né, cara, meu amigo Poxa, porra, meu Deus Isso aí, tu leva algum bicho junto contigo ou tu foi sozinho? Eu fui com o meu cavalo Rapaz... ih Rapaz, tem um... a bisteca tá aqui Tem um... tem um... peraí, peraí aqui Peraí que tem um... 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 Essa aí que foi a minha pergunta Tu levou algum bicho junto contigo? Não, 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 esse tava aqui já Calma aí, deixa eu teleportar de volta Era um... era um... Esperar não, eu não vou te esperar Eu não vou te esperar Engança, vou sozinho Tá bom Deixei aqui a bisteca Tá, deixa eu... caramba, sai daqui Vamos sair daqui, tá no meio dos dragões Sai, sai, pula, pula, sai daqui Isso, muito bem Tá bom, vamo lá Vamo pro azul Tá, mas como é que faz pra descer, cara? Não desce, não desce Só vai com o cavalo e vai batendo Não, cara, mas... Descer de onde, cara? É aqui do lado Tá aqui do seu lado, DJ? Eu tô aqui, cadê o... Aqui, aqui, essas plantas aqui, ó Que plantas? No meio delas aqui, ó Aqui, ó Vai batendo aqui no meio delas Vai pegando Essas palmeiras aqui? Não, aqui, ó Eu não tenho umas plantas pequenas aqui no caminho Aqui, ó Lá na frente não tem umas plantas laranjas aí, ó Ah, essas laranjas? Isso Isso aqui? Uhum Tira as flores e joga tudo fora Nossa, eu tô com tudo aqui Pô, pega dezesseis cada vez que pega A cara, ela cai, hein? Na mão Ah, cara, que isso? Quebrou minha armadura, cara É, então Não deixaram cuspir em cima de você, cara Pode voltar, cara Já peguei, já peguei Vamos voltar, vamos voltar Filha da puta, ela cai, cara Destruiu minha armadura Vou voltar, hein? Cadê? Vai, vai, vai Caraca, a arrombada da lacra Destruiu minha armadura, cara Que desgraça Ah, eu acho que Tá, tá Ih Foi pra casa velha, cara? Foi mal Enderço errado Enderço errado Mudou o sep Mudou o sep Negócio que aqui Tá uma Uma muvuca Que eu vou te falar, hein? Ah Bom, beleza Deixa eu botar de volta aqui O cavalinho aqui Desce aqui Tem que consertar minhas armas Oh, Harry Flower Peguei sessenta e seis Bota o Pingado aí Temos a Lilica também Mas tudo bem Caramba, que vacilação, mano Tô meio puto Foi um tapa só, mano E zoou minha parada toda Sim, sim, ela já levou a sua armadura inteira, cara Já era Não, perdoa, não Caraca Não dá pra domar essa lacraia, não, né? Lacraia? Acho que dá, sim Oh, vamos domar a lacraia, cara Eu quero domar tudo Eu acho que dá sim Ué, a K.O. que não tem O que que tá faltando? Por que que eu não posso separar? Como é? Gema azul A K.O. que não tem gema azul Como que não tem? Não tem na... Aqui? Não fabriquei, tu não tem, mas vê aí Tem aqui, cheio Ah, amei Vou levar ali Tá, a gente bota o bagulho de flor onde? É, aqui, eu botei Eu juntei as flores aqui Pode pegar aqui do armário Faz na mão isso? Como é que é? É, faz na mão Faz na mão Tá Então é flor Cadê as flores? Então dá um armário Primeiro armário Eu preciso de tete Armário Flores Aí tem que botar todos os mel na mão Mas acho que precisa de madeira Eu acho que a gente não tem madeira, hein? Vou pegar aqui, rapidão Precisa de... Ah, não Eu tenho aqui Eu tenho assim Não precisa de madeira, não Precisa de fiber Tá, só falta o... Tá Fiber deve ter no... No smith Sempre tem Não, não Eu já tô com fiber aqui Eu tô pegando todos os bagulhos aqui Que alegria Caraca, é muito mel É o melzinho, né, cara? É o melzinho Pra adocicar a sua vida Vamos lá Vou craftar agora aqui Ah Show Tô fazendo Eita, irmão O negócio demora pra fabricar, hein? Então vai fazer outra coisa Arruma a sua armadura aqui É, eu já almei É só pegar agora Ahn... Nossa, quanto gás, cara Quanto gás, velho Exatamente Beleza Tá, tô fabricando o negócio Aí eu vou botar lá perto da plantação Ih, eu tô pesado? Ah, não, eu tô pesado Mas como eu tô fabricando o bagulho Eu ando devagar, né? Vê onde que tu quer colocá-la Aqui fora, né? Não vai colocar dentro Não, botar perto da estufa, né? Não é pra produzir mel? Aqui na frente, será? Vamos ver A gente tá cheio de adubo Cheio de bagulho Arruma uma cerveja pra você Calma, hein? Tô adorando isso aqui, cara Toda a nossa plantaçãozinha Milho Cebola Tem aqui as alfaces Tô adorando Tô adorando E a gente tem a... Alface, cara É batata, cara Batata, sei lá Tem a cenoura Pra, né? Pra quem gosta, né? De brincar com a cenoura Uia Aí, ó Só gosta que eu sei Ah, eu? Não? É... Deixa eu ver aqui Ó, tá quase pronto aqui O Domesticated Beehive Caraca, não Mas nossa, estufa ficou muito show Isso aqui trabalha arquitetônico Belíssimo É, tecnológico, né? É, tem, cara Olha O bagulho soltando água ali em cima Ficou show Fertilizante, fertilizante Eu botei as luzes lá dentro, tu viu? Vi, vi Tá demais isso aqui A gente tem que ver Que outro tipo de estrutura A gente pode fazer Que irado Bom Viu aqui fertilizante Quanto que tem, cara? Muito, viu, viu, viu Tem muito Ele tá fazendo ainda, hein Muito bem Eu peguei um saco Tá, eu fiz Agora eu vou botar Vamos lá Vamos ver onde é que eu boto isso Olha, mó Mó bagulhão Aqui no cantinho aqui, cara Ó Aí, peraí Vou botar aqui do lado Do lado da entrada Aí, ó E aí E aí, o que que faz? Como é que é isso aqui? Você deixa aí Ela vai fazendo? Pegando umas flores aí Flor rara Ah, tem que botar flor rara, cara Sim Não tem A gente pegou muitas, cara Eu botei Não, muitas não Aqui tem 130 Nossa, 130 é muita coisa já Olha as abelhas Olha as abelhas Agora Não, não Levo a picada aqui De boa Daqui a pouco eles vão começar A fabricar Caraca, maneiríssimo isso aqui Eu gostei muito Tá bom Então a gente fica de olho aí Pra não lotar também Né A gente Nós somos agricultores Praticamente, né Nós temos aqui a fazenda Né Tem a estufa Tem ali o É a agropecuária Nós temos também os animais Né Nós temos Nós temos dentro de tudo Então, Sam Ó, beleza Já fizemos isso aí Vamos então Vamos pegar a cobra O que que a gente tem que fazer Explica O que que a gente tem que fazer Pegar a cobra Vamos lá Precisamos descer lá Pegar o ovo de dragão, cara Espero que a gente vai achar Antes que a gente ache Só o ovo ruim Porque Eu não vou querer Dropar o ovo bom Pra cobra Então vamos lá Ah, eu preciso então fazer Fazer bagulho de escalar É bom ter vários Bagulho de escalar, né Pra? Ah, pra escalar lá Ué, pra quando a gente voar A gente escala Tu vai andando de novo Cara, tu quer ir como, Sam? Ó, tá bom Vamos andando Vamos andando Tu tem Tu tem uma lembrancinha ruim, né, cara? Sim Cara, o Como é que A picareta lá Onde é que faz? Ah, é no Na Smith Eu tô olhando o Fabricator Ué Será que eu não sei fazer isso? O que? A picareta de escalar Não, não sabia Agora eu sei Não, não sabia não Agora eu fiz Picareta de escalar Ué, não dá pra fazer? Precisa de fibra Olha a nossa fibra Olha lá Tu não levou a metade Quando tu pega, né Tu pega tudo, né Não, eu tô com 150 fibras aqui só Tem aqui no Fabriquedo Eu tô pegando Tá Pronto Fiz mais 6 Beleza Do you know the way? Muito bem Ô Sam, você vai querer também A picareta ou não? É, faz uma só pra mim Já tem uma Pega aí, pega aí Fiz vários Pra não ter caô Só que eu vou dropar Maravilha Vamos então? Bora Bota o capacete, hein É na amarela Amarela Let's go A gente precisa de quantos ovos? Hein? É, depende do nível da cobra Vamos pegar dois, cara Nossa O mínimo Mas a gente só achou um ninho Naquela desgraça Ah, eu deixei o servidor rodando Deve ter um monte agora Aí, vou te seguir Não sei pra onde que É muito bem pra onde que, não Alô Vamos andando Cadê o Sam? Vamos? Vai, vai, vai Vou te seguir Gente, mas Peraí É aqui mesmo? É A gente descia ali Ih, eu esqueci de trazer o cachorro Mas, foda-se Não, porque aqui eu já tô planejando minha morte já Caraca Tá vendo algum? Não Tô andando aqui Procura aí Procura aí Procura aí que eu procuro aqui Não tô achando, cara Eles não tão botando ovo Esses malucos Tem pra dormir aqui Um Rock Drake Talvez ali, ó Vamos lá Acho que eu vou subir mais aqui pra ver se eu acho alguma coisa Droga, cara Não achou? Não Tô subindo altão aqui pra ter uma visão mais privilegiada da situação Não Estou achando Deve ter outro lado, cara Não tem Impossível Só esse ninho Ninho aqui, cara Deve ter outro Já posso ter por outro Mas agora pra lembrar onde que tá Sobe, maluco Isso Sobe Cara, eu tô aqui No lugar, mas não achei ninho Tentando olhar aqui Acho que eu queria trazer os Drakes, cara A coelha acabou de mandar mensagem Mas vai ser difícil Eu não vou escutar porque, né Não dá pra escutar aqui Eu sei logo o que ele falou Se foi coisas ilícitas Ahn Gente Tô sério, mano Ah, cara Tem esse nameless pau no cu aqui, mano Tu veio sustentar o negócio? Acho que sim Ó, o ninho eu achei, hein Não, mas aqueles buracos que a gente desceu lá Oh, achei o ovo, achei o ovo Achei o ovo, achei o ovo Pegar um já vazar pra casa, cara Calma, calma, calma Ó, achei o ovo Beleza Então eu vou fazer a técnica aqui, ó Eu vou sumonar o teleporte Pegar e vazar Casa Casa nova E pegar Pegar, peguei Meu Deus, meu Deus Eles estão vivos Eles estão vivos Teleporta, diabo Teleporta Teleportou? Qual o nível dele? Consegui Oh, yeah Qual o nível? Ah, 40 Ah Peguei o ovo E agora? Cara, Sam Nossa, só me derrubou o filho Caramba, eu nem acredito que eu sobrevivi Mas é a primeira vez que eu sobrevivo Vou pegar um ovo Fala aí, Sam Tô Tô tentando pegar outro, cara Mas tu achou? Não, não Achei ainda Tô procurando Mas a gente precisa de dois? Ah Se for a cobra For nível alto A gente vai dar um Só pra ela Não vai ser suficiente Isso aí Quer arriscar mesmo assim? Tentar? Sei lá Depois eu volto com o Drake, cara Porque eu não gosto de andar assim, não Cara, mas o Drake aí É mó Chama a atenção Vai vir todos os outros lutar o tempo todo A gente foi como? Na stealth? Não, ele não chama, cara Se tu for de Escondido Camuflado, sabe? Eles não te atacam, cara Mas ele gasta Gasta a porra da estamina, cara Tá Vamos Onde que tá a cobra agora? Ah, a cobra a gente tem algumas opções Ali embaixo Casa Casa antiga Tá, mas me diz como procedimento, Sam Eu quero que você me diga como procedimento Tu chega Ela vai começar a te seguir Tu joga o ovo no chão Ela vai comer E ela vai virar a sua Será que é só isso? Simples, simples Simples 100% Então vamos, Sam Então vamos pra lá Cadê a tua? Vou pegar Pegar o cachorro aqui Qual cachorro? Pega o seu também Ó Deixa eu ver Tem muitos outros Cerberus Pegar o Tem o Bistecca Tem o Matias aqui Matias com o amigo dele 100% Alguma coisa Ó, uma casa antiga Tu lembrou onde que tu achou ela? Lá em cima, né? Não, cara Lembra? A gente desceu aqui Foi perto Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Eu já sei onde que é, cara Tu já esqueceu? Você que achou ela Não, tinha uma perto lá de casa O cheiro acaba de sentir Vai chegar melhor Ó Não, não vou comer ovo não Relaxa Rapidão Gente, volta Sabe o que a gente pode fazer? Ah Na hora de pegar o ovo Nós dois vamos no mesmo dragão Deixa eu pilotar E tu vai pegando o ovo Vai ser mais rápido, cara Pode ser Sim Cara, como é que a gente sabe Que um ovo só vai ser suficiente? Vamos tentar Se não der certo A gente pega mais dois aí depois Vambora Tira a capacete Mas quando você viu Calma aí, calma aí Mas quando você viu fazer Os caras domaram com um ou com dois? Eu domei com um só Eu, eu, eu Ah, você domou com um só, tá Não vi Eu, eu domei Você fez, né Não é que nem Os povo do chat que nunca jogou o jogo Nem tem o jogo E fica falando como se soubesse, né Você foi lá e fez Exatamente, né Eu fiz Mas pode ser que não dê Por causa do nível da cobra É, eu acho que dá Eu acho que dá, cara Eu acho que dá Cadê? Ela tava por aqui, não tava? Dá, dá Dá pra eu dropar a parada da Aqui ela Aqui ela, aqui ela Tá bom Vou provocar Mas o que eu faço? Ela vai levantar Mas peraí, eu tenho que sair do Precisamos matar esse rapto Calma aí, calma aí Para tudo Eu tenho Peraí, tô parado Vou matar rapto Eu falei Tá, eu tenho que abrir meu inventário Eu vou dropar Não posso botar aqui no hotkey não, né Não, não, não Tem que jogar fora Jogar o ovo fora Jogar o ovo fora Tá, então Mas eu não Apertar o o Calma, calma Calma Concentração Peraí Já foram 20 minutos Isso aqui vai ficar próximo A galera da live vai ver agora Mas a galera do vídeo vai ver amanhã